Então, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão aqui no Zoom, os que estão chegando agora no YouTube. Aproveitem e já dê o like de vocês, já ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal. Nós estamos muito felizes porque nessa semana já conseguimos alcançar o número de 30 mil inscritos no YouTube, ou seja, mais de 30 mil pessoas estão acompanhando a nossa programação, vendo nossos vídeos. Então, já fica o convite para vocês também já se inscreverem, quem ainda não se inscreveu, para a gente poder levar essa boa nova, essa mensagem teosófica a todos os lares que precisam ouvir essa mensagem. Então, a partir de agora, nós vamos dar início à nossa palestra pública das 18 horas, é uma atividade da sociedade teosófica, acontece aqui na sala do Zoom todos os sábados, e é um momento em que, um espaço em que nós convidamos os teósofos de todo o Brasil para vir aqui expor algum tema, algum assunto relacionado à teosofia. E para aqueles que estão vindo pela primeira vez, eu só gostaria brevemente de dizer que a sociedade teosófica é uma organização internacional, está presente em mais de 60 países e tem como princípio a liberdade de pensamento e como principal objetivo formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem qualquer distinção de gênero, etnia, opção religiosa ou condição social. A ST no Brasil é vinculada à Sociedade Teosófica Internacional, com sede em Adyar, Chennai, na Índia. A sociedade foi fundada no final do século XIX, no ano de 1875, nos Estados Unidos, por Helena Petrovano Bravatsky, coronel Walcott, entre outros instrutores. Aqui no Brasil, nós já temos 100 anos de sociedade teosófica. A sede fica em Brasília, mas nós temos lojas e grupos de estudos espalhados nas cinco regiões do Brasil. Mas, em razão da pandemia, nossas atividades presenciais, a maioria, estão suspensas. Mas a ST disponibiliza uma programação semanal online, que aborda vários temas teosóficos, sempre a partir das 19h30. É um estudo aberto ao público e todos podem participar. Bom, e agora, sem maiores delongas, eu apresento o nosso palestrante da noite. É com muita satisfação que nós recebemos hoje o Marcos Queiroz. O Marcos é arquiteto, ele é professor universitário, membro da Sociedade Teosófica da Lógica Coutume, em Salvador. E hoje ele vai falar sobre seres elementais, os espíritos da natureza. Então, Marcos, a partir de agora, peço que abra o seu microfone e dê início à sua exposição. Obrigado, Márcia. Saudações a todas e todos. Este é um dos temas que eu mais gosto de abordar, depois dos chakras e aura e tal, que eu acho que é um dos temas também que complementa esses assuntos ligados à própria estrutura do ser que nós vivemos aqui na Terra, encarnados, e vivendo essa personalidade aqui na Terra, essa vivência, e são assuntos que parecem não ter muita proximidade, mas vocês vão ver pela exposição, aqueles que ainda não estão familiarizados com o tema, os elementais estão mais próximos da gente do que a gente imagina. A gente não precisa nem estar na natureza, ao ar livre e tal, em plena selva para poder encontrar com eles. Eles estão à nossa volta, nos nossos corpos. E tudo isso a gente vai ver com detalhes quando a gente for apresentar. Eu vou começar logo aqui a compartilhar a apresentação, porque para poder sobrar algum tempinho no final, para a gente trocar ideias... Bom, essa frase que está aí, eu vou voltar a ela novamente, então eu vou pular logo para uma apresentação inicial do que são os elementais, do ponto de vista da teosofia, que a gente vai ver que eles podem ser interpretados, analisados, definidos em várias filosofias esotéricas, mas vamos falar aqui especificamente com mais precisão dentro da visão teosófica. São seres materiais, porém invisíveis para os olhos comuns, de natureza etérica ou astral, que vivem nos elementos, nas substâncias, nos minérios, nos seres vivos, nas paisagens naturais, na natureza como um todo. Na verdade, eles são seres que têm uma condição ainda limitada de intelecto, dentro que eles estão mais no nível do etérico e do astral, mas se a gente considerar a linha evolutiva deles, que é a linha evolutiva dos anjos, que é como que poderíamos dizer que os elementais são anjos ainda em estado de evolução, em processo de evolução, seguem uma linha evolutiva, a mesma dos anjos. Então, os que ainda estão focados no etérico, no astral, sem estar desenvolvido ainda nos outros corpos mais sutis, eles poderiam ser chamados assim, de elementais. Mas a gente acaba, quando utiliza essa terminologia, incluindo outros seres mais avançados, dependendo de como a gente considere a abrangência do termo. Não possuem uma individualidade, por isso que justamente a gente costuma considerar seres ainda não muito desenvolvidos, ou um conjunto humano de atma desenvolvido, como os animais, que vivem em estilo de uma colmeia, nas chamadas almas-grupos, mas são feitos da substância da alma e possuem vários graus de intelectualidade em seu psiquismo rudimentar. Eles também participam de almas-grupos, mas não no nível de profundidade, como o dos animais, de integração e de uma rede no processo evolutivo. São fáceis de manipular e, por serem movidos pelas emoções, geralmente são conduzidos pelos devas, que são seres que também estão dentro da mesma linha de evolução, mas num estágio bem à frente, bem acima de nós. Mas nós, seres humanos, que evoluímos paralelamente a eles, podemos conscientemente ou inconscientemente induzi-los ao bem ou ao mal ou em momentos de fragilidade, podemos ser influenciados por eles. Então, eles são fáceis de receber influência nossa, mental, porque a atuação deles é muito mais no astral e no etérico, mas também podemos sofrer influências deles muito fortes no ponto de vista do emocional e do físico, do corpo físico. Bom, o onipresente étercósmico não era para os antigos algo desabitado e vazio, expandindo-se pelo enorme espaço celeste, mas sim um limitado oceano, que com nossos mares terrestres é povoado e no qual deuses, anjos, planetários, seres gigantescos e também pequenas criaturas moram. Este oceano universal possui em cada um de nós, em cada um de seus átomos, o germe da vida, do estado mais latente até o de mais perfeito desenvolvimento. Como as famílias de seres com escamas que habitam as nossas águas, cada qual ocupando o lugar especialmente adequado para si, muitas vezes amigáveis ou hostis aos homens, alguns detendo-se em baías tranquilas ou recantos protegidos, enquanto outros percorrem as profundezas e a imensidão dos mares. Assim também, os antigos conheciam distintas famílias de entes planetários elementais e outras criaturas habitantes do oceano universal, do éter, com suas naturezas apropriadas para cada região específica. Acho interessante a gente abordar essa fala de Helena Blavatsky, porque ela aí dá uma visão bem ampla, bem completa, do que são os elementais dentro da nossa perspectiva teosófica. Bom, se a gente for recorrer à origem da palavra, quem criou essa palavra foi Paracelso, o iminente alquimista, que afirmava que por detrás do aspecto material dos quatro elementos existia uma contraparte espiritual invisível a que ele deu o nome de elementais ou gênios. Na alquimia, em geral, o termo usado era mais gênio. Vocês vão ver até que isso deu até origem a alguns nomes de elementos posteriormente. E elementais, das mais variadas e infinitas formas, cada qual realizando um trabalho de natureza construtiva nos quatro elementos que formam a Terra, elaboram tudo o que existe na natureza em todo o seu esclenor. Uma curiosidade aqui é que Paracelsus, o nome verdadeiro dele é Filipus Aureolus Teofrastus Bombastus Vum Hohenheim. Então, imagine, é preferível chamar Paracelsus mesmo, porque fica mais fácil. Mas é interessante a gente saber que ele tanto foi o autor do termo astral, corpo astral, etc., como o termo elementais. Porque muitas informações de Paracelsus foram utilizadas depois pela teosofia, a partir de escritos de Helena Blavats, que trouxeram à tona para a gente os conteúdos melhores do que tinha no trabalho de Paracelsus. Bom, aqui ainda, pegando uma citação do próprio Paracelsus, utilizada por Franz Hartmann, que é um teosofista do tempo de Helena Blavats, ele dizia assim, da mesma forma como dizemos que o homem é um retrato de Deus, podemos dizer que estes indivíduos, os elementais, são um retrato dos seres humanos. O homem não é Deus, mesmo tendo sido criado à sua semelhança. Assim também, não são homens tais criaturas, mesmo sendo moldados à semelhança deles. São dotados da razão humana, mesmo possuindo uma natureza animal, porém, não possuem alma divina, nem o dever de servir a Deus e de trilhar seu caminho. No entanto, sua razão é superior à dos animais, como o homem, que entre todas as criaturas na Terra é a mais próxima de Deus, assim são tais seres, entre todas as outras criaturas, os mais próximos do homem. Claro que tudo isso, assim, com uma distância relativa, e utilizando isso somente como analogia, e claro, toda analogia tem seus efeitos positivos, e também algumas não são tão 100%, a partir de um certo momento. Afirma também para Celso, enquanto o homem é composto de várias naturezas, espírito, alma e corpo, os elementais não têm, senão um princípio que é a essência elemental dos quatro elementos e acrescenta. O ponto de partida de toda a vida material é o protoplasma, substância, que é o aspecto subjetivo da matéria, que ele designa de gênio. Então, é aqui que a gente vai ver por que essa palavra gênio deu origem a alguns nomes de elementos. Você vê carbo-gênio, que virou carbono depois, é o gênio ou espírito do elemento terra, o hidrogênio, que é o gênio ou espírito do elemento água, o nitrogênio, gênio ou espírito do elemento fogo, e o oxigênio, o gênio ou espírito do elemento ar. Evidentemente que quando a alquimia deixou de ser a alquimia como nós conhecemos e passou a ser tratada de uma maneira mais, digamos assim, científica, mas uma ciência, vamos dizer, mais acadêmica do que uma ciência esotérica ou uma ciência mais profunda, oculta, ela acabou adotando alguns termos, mas sem a filosofia por trás desses termos, porque o sentido que a alquimia dava a elementos é completamente diferente do que foi dado depois pela química acadêmica. Mas, de qualquer forma, tem origens comuns e é importante que a gente perceba que é uma perda muito grande quando a gente tira esse aspecto elementar. tal dos elementos. Bom, os céus elementais, aqui, Helena Blavatsky diz assim, gnomos, silfos, fadas, jeans, que é como se fala na Arábia, tanto que a gente até tem o mito dos gênios da lâmpada, os jeans. Quem vê jean é o gênio, de certa forma jean veio daí com uma tentativa de buscar um nome americano que lembrasse jean. Então, são a alma dos elementos, as forças caprichosas da natureza que atuam sob uma lei imutável inerente aos centros de força com consciência não desenvolvida e corpos de matéria plástica que podem ser reveladas segundo a vontade consciente ou inconsciente do ser humano que se põe em relação a eles. A gente não pode nunca dizer que elemento e elemental é a mesma coisa. A gente pode dizer que um está associado ao outro e um alimenta o outro, um está preso ao outro. O elemento químico, que é físico, ele também tem vida, ele também tem sua energia, mas ele possui sempre um elemental associado que está em um outro estágio dessa forma de vida, evolutivo dessa forma de vida, e que eles estão associados. Nós temos isso em toda a cadeia evolutiva humana. Não existe ninguém que evolua sozinho, não existe nada que evolua separadamente. Tudo é uma coevolução, porque a gente tem justamente elementais fazendo parte de tudo, da construção do universo, fazendo parte, conectado diretamente a cada parte desse universo. Aqui do lado direito, a gente vê vários termos utilizados pelos elementais. Eu não vou sair dizendo todos, mas como vai ficar gravado isso no YouTube, quem quiser depois pode recolher essas informações e dar um print e pegar todos. Isso foi uma pesquisa feita há algum tempo. Essa luz está atraindo alguns bichinhos aqui nos elementais. Bom, seguindo aqui, o slide não quer passar, vamos ver se a gente... Pronto. Isso aqui, gente, eu trouxe porque é um livro que eu recomendo... Desculpe, um filme que eu recomendo vocês assistirem, O Encanto das Fadas. É um filme de 1997, e ele retrata a história das crianças de Yorkshire que viam fadas e que tiraram fotos. É muito interessante esse filme. inclusive aparece a sociedade teosófica, digamos, fazendo uma palestra e que a mãe delas, que não acreditava que as crianças viam as fadas e que, depois de ela assistir a essa palestra, ela percebeu que poderia ter um fundo de verdade. Quando ela viu as fotos e depois as fotos foram analisadas por Sir Arthur Conan Doyle e por Emmett Gardner, que é esse ator que está fazendo o papel dele, estudaram depois profundamente as fotos. Essas fotos foram testadas por vários laboratórios, inclusive da Kodak, na época que já existia, desde o século XIX, e eles verificaram que seria praticamente impossível fazer efeitos como foram feitos na época. Agora, eu recomendo que vocês se olharem na internet essas fotos, vocês vão sentir, como eu, uma coisa muito estranha de ver que parecem mesmo falsas as fotos, porque elas depois foram retocadas e, de certa forma, alguns acreditam que esses retoques foram feitos maledicentemente para que pudessem ser desacreditadas essas imagens. Por isso que parecia uma coisa estranha você ver tantos cientistas terem analisado essas fotos e elas serem imagens parecendo de desenhos e tal. E isso foi dito depois. Até elas negam que depois que fizeram isso para não serem taxadas de loucas. Isso foi uma pressão muito forte. Quem assistiu o filme vai ver, acho que vale a pena assistir. Vai ver que é bem interessante a história. Ninguém pode provar nada, mas a gente tem depoimentos até de Jalfrey Hodgson sobre a veracidade das imagens e tudo. Então, por isso que eu digo, essas imagens parecem fakes mesmo, porque são retocadas e foram pintadas depois, mas as originais estão em museu britânico e vale a pena a gente estudar um pouco sobre isso. Bom, este livro do doutor Franz Hartmann, que era auxiliar direto de Helena Blavatsky no escritório e tal, ele escreveu esse livro em 1887 e esse é um livro muito interessante para aprofundar sobre o assunto. Ele diz, existem milhões de seres de natureza não totalmente espiritual no espaço, possuem várias índoles, alguns são de extraordinária sabedoria, outros são de assustadora maldade, alguns são hostis como demônios para com os homens, outros servem de mensageiros, de paz entre a terra e os céus. Então, a gente vê aí que é importante a gente perceber que essa moralidade aí não está presente, eles, de certa forma, têm uma função importante de construtores, de participantes do processo, o processo da gente psicológico e tal. Eu digo isso que quando a gente estuda a aura, que eu já fiz até uma palestra aqui na Sociedade Teosófica do Brasil pelo YouTube com vocês, sobre aura, e a gente percebe que eles estão presentes, os elementais, alimentando aquelas energias e imagine que se uma pessoa está com raiva, vai ter um elemental ali alimentando essa raiva e a gente pode até continuar por mais tempo com essa raiva se a gente não conseguir debelar essa energia e fazer com que esses elementais se aplaquem e se afastem dando lugar a outros. Então, a gente está sujeito, sim, a essas questões e isso, em vários livros de teosofia, a gente é alertado sobre isso. Essa ilustração que eu estou colocando sempre aqui é do livro de Alfred Hodson, é um elemental de uma árvore que eu acabei preenchendo aí para poder ajudar a ilustrar. Bom, e aqui eu trouxe também, não vou aprofundar porque a gente tem, não tem tempo para isso, mas neste livro ele traz, vamos dizer assim, à tona uma classificação que está presente nas cartas dos Mahatmos, que é dos hindus e que também é dado aval dos Mahatmos para essa classificação, que é desde os Arrupa Devas até os Azura Devas que são os mais primitivos, os mais digamos assim, precisando de desenvolvimento e aqui a gente tem até alguns falam dos números desses elementais presentes no mundo e pelo menos no nosso sistema aqui, terrestre, e é interessante que a gente perceba que existe todo, quer dizer, é interessante que a gente vai ver mais adiante a abordagem de Lidl Bitter que ele fala que caberia até um estudo taxonômico se existisse evidente hoje da hierarquia dele e de outros que existiam no século XIX que estudaram os elementais, que pudesse analisar, ele que passou por várias cidades no mundo, o Lidl Bitter várias cidades e analisou que os elementais eram diferentes em várias cidades e curiosamente eles tinham etnias também, por isso que a gente percebe que nas culturas diferentes dos vários países a gente tem na Irlanda, por exemplo, seres que são retratados lá de uma maneira diferente, no Brasil a gente tem Saci Perere, a gente tem Pula Sem Cabeça, a gente tem vários seres do nosso folclore que muitas vezes eram vistos por alguns videntes e em vários lugares do planeta tem diferentes aparências e precisariam de um trabalho mais aprofundado. Então eu estava me referindo justamente a esse livro que agora já é Espíritos da Natureza, de Lidl Bitter e que eu fiz ele se transmutar para a capa do Lado Oculto das Coisas porque esse livro é um extrato mesmo do Lado Oculto das Coisas, é o capítulo 6 do Lado Oculto das Coisas, Eu achei importante a gente destacar as principais características gerais dos elementais que vai dar a gente uma visão ainda mais ampla de como eles são o que é que eles fazem o que é que eles podem o que é que eles têm de assim elementos, né? Bom, não são humanos pertencem a uma outra linha de evolução contudo a nossa linha se encontra com a deles nos estágios mais elevados conhecidos, né? vamos ver mais adiante que é possível até ser feita uma transição de uma linha evolutiva para outra por escolha pessoal, né? Em geral se afastam dos homens mas nos imitam inclusive na verdade nas formas que plasmam para seus corpos alguns elementais em momentos de oração eles se apresentam como aquela entidade para a qual nós estamos fazendo a oração por isso que muitas vezes as pessoas imaginam Buda Deus ou Jesus algum ser apesar de que Deus difícil ter uma imagem para Deus mas pegam imagem e fazem plasmo essa imagem até eles utilizam essa imagem para ajudar o processo de oração meditação e às vezes eles também aparecem se parecem conosco porque eles querem pegam imagens mais belas das mulheres mais belas e aparecem e dão a impressão de que são fadinhas etc então essas imagens que aparecem muito próximas das fadas que aparecem nos contos infantis etc elas estão associadas a essas imagens que eles tentam repetir imitar da figura humana e como eles são astrais e etéricos eles conseguem plasmar muito mais facilmente do que qualquer outro ser que tem corpo físico o corpo somente corpo etérico bom não se alimentam de comida ou bebida e sim da matéria de seus de seu plano então eles se alimentam da própria matéria etérica matéria astral são capazes de produzir elementares com suas formas pensamento a fim de executarem suas tarefas de manutenção da natureza como eu disse a vocês eles fazem isso na nossa aula eles fazem isso nas plantas nos vegetais nos cristais de água a gente tem aquela pesquisa de Masaru Emoto mostrando as imagens as formas geométricas criadas nos cristais de água quando você emite o pensamento de amor ou de raiva ou quando toca uma música mais bombástica e tal então isso aí são elementais construindo formas diferentes com suas energias e com suas emissões não envelhecem nem morrem apenas desintegram quando suas energias se esgotam e aí aquele princípio energético vai passar para uma outra realidade como são almas grupo eles vão participar a gente vai explicar daqui a pouco com uma ilustração interessante bem didática como é isso que funciona se comunicam através de cores e de sons isso é muito interessante eles tem a cor e o som a gente pensa assim poxa eles não usam linguagem como é que conseguem se comunicar mas não é porque eles são primitivos não porque o uso das cores dos sons para a linguagem é ainda mais completo e mais amplo do que o da linguagem porque vai no cerne da questão vai na energia se a gente quando pensa em alguma coisa emite uma palavra a cor vem antes então é algo que é transcendente é algo que está acima dessa tentativa de achar palavras eu aqui falando para vocês estou toda hora tentando encontrar palavras para me expressar quando se eu tivesse transmitindo através do pensamento da aura ou dos sons etc eu teria imediatamente transmitido a vocês o que eu queria falar possuem distinção de polaridade mas não de gênero veja que coisa interessante que a gente sempre pensa que são a mesma coisa mas quem estuda um pouquinho de astrologia sabe que polaridade é uma coisa ou até quem estuda o cabalhão sabe que há uma diferença muito grande entre polaridade e gênero são duas coisas diferentes eu trouxe aqui essa ilustração só para dar uma ideia assim está meio sensacionalista esse elemento mas foi o que eu achei de uma ilustração vice-animado mas só para mostrar que essa é uma forma de se comunicar deles e aí eu lembro da passagem de Coríntios o primeiro livro de Coríntios ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tinha então veja aí essa linguagem dos anjos é uma linguagem presente na história do cristianismo primitivo porque eles sabiam mesmo que os anjos quando anunciavam eles anunciavam de uma forma que a gente tinha depois que traduziam em palavras porque eles se comunicavam de uma maneira muito mais profunda e transcendente bom este livro que eu estava falando aqui antes da palestra eu tive a honra de fazer a capa de ilustrar essa capa aqui é um livro que eu gosto muito que eu já lia ele na época da época da editora pensamento ele é um livro importantíssimo para aprofundar sobre o tema e eu trouxe esse trecho do livro de Geoffrey Hodgson que também era um vidente extraordinário e fez uma pesquisa complementar de Liguita ele dizia os espíritos da natureza são como os animais e os pássaros são impulsionados por uma alma a grupo partilhada com outros do mesmo gênero deuses séfiras devas e anjos evoluíram da alma a grupo para separadas individualidades tal como o homem os arcanjos especialmente transcenderam as limitações da individualidade e penetraram na consciência cósmica universal tal como super homem ou adepto a gente vai ver aqui algumas ilustrações didáticas que vão mostrar tudo isso tanto a parte da característica de alma a grupo como da questão de como entra a situação da individualidade limite para os seres mais evoluídos como ele chamou aqui de super homem e adepto e também como fica essa classificação essa divisão entre os alimentares agrupamento de espécies de vida ainda não individualizada que compartilha suas experiências evolutivas portanto estão em uma relação de co-evolução em cada ciclo de vida nos corpos físico etérico astral ou no mental inferior acumulando-se para os ciclos seguintes aí a gente tem aqui uma ilustração que eu trouxe de um livro de Hemogenes Simons básico de teosofia que ela diz o seguinte tem sido usado como ilustração a analogia de um recipiente com água a princípio a água colou mas se for distribuída em diversos recipientes menores nos quais se pingam uma gota de várias cores e em seguida recambiadas ao recipiente original toda a água as diferentes cores encontram-se por assim dizer dissolvidas eu acho até que eu repeti o texto então está aqui repetir mesmo então a gente tem aqui uma ilustração de como é que acontece isso primeiro a gente está com essa água dividida em vários copos depois cada copo desse em vários outros copos menores então é como se cada copo desse fosse um ser desse que depois quando ele vive a sua experiência vai experimentar cores diferentes realidades diferentes e depois transmite a alma central e acaba digamos assim agregando essas experiências para mais adiante no caso do animal para formar um animal no caso das plantas para formar uma espécie mais avançada cada vez mais avançada e no caso dos elementais da mesma forma para um ser elemental num estágio mais avançado mais evoluído aqui eu trouxe uma passagem do livro A Física dos Anjos de Rupert Scheldrake ele escreveu esse livro junto com esse teólogo Matthew Fox e achei muito interessante trazer esse trecho aqui primeiro um trecho do Matthew Fox que ele diz ao contrário da ideia de que a natureza em sua totalidade seria logo compreendida em termos de física e matemática a verdade é que mais de 80% da matéria do cosmos é matéria escura ou energia escura completamente desconhecida para nós é como se a física tivesse descoberto o inconsciente cósmico nós seres humanos não estamos sós como espécie na companhia desses outros seres os anjos então ele diz que essa matéria escura a gente pode comparar sim mesmo que isso ainda seja algo que precisa ser elaborado melhor pelas ciências a ciência oculta e a ciência acadêmica mas podemos comparar sim essa matéria escura principalmente com a matéria etérica matéria astral e o contato dessa matéria astral com o físico de certa maneira então é como se tivesse aí uma forma diferente uma forma mais científica hegemônica para tratar dos anjos porque o Rupert Jandrico o tempo inteiro nesse livro diz que os anjos nada mais são que como energias e a gente chama de energia uma coisa que outrora se chamou de elementais ou se chamou de gênios etc e ele ainda completa aqui cada um dos inumeráveis anjos é diferente do outro não apenas como um melro difere do outro melro mas como um melro difere de uma gaivota então veja como há uma diferença evolutiva entre eles merecendo uma classificação mais profunda esse livro que é de N. Besson esse livro não foi ainda traduzido em português eu tenho até falado muito sugerido muito a editora teosófica que faça essa tradução que coloque na sequência porque ele é um livro muito esclarecedor de N. Besson e ela diz fala das funções dos devas em determinado momento e diz o seguinte na página 57 58 não morre homem algum na terra sem um deva ferindo o corpo cujo trabalho foi concluído não ocorre nenhum dos chamados cataclismos naturais sem que um deva presida sua execução não recebe auxílio o necessitado sem que um deva guie a mão do invisível protetor todo fenômeno é o véu de um deva e nada é feito sem a participação de um deva eu escrevi até um artigo recentemente publicado na última das últimas edições da revista Sofia que eu até citei também essa passagem porque eu acho que ela é muito importante ela está dizendo aí não que nós somos pessoas que não tem livre-arbítrio ou que são pessoas fracas e tal são pessoas suscetíveis que podem ter muita influência muitas vezes benéficas é um pouco aquilo que acontece naqueles desenhos animados que tem um diabinho de um lado e um anjinho do outro isso é uma ilustração bem interessante que claro muito reduzida mas de certa maneira nós realmente estamos mergulhados no universo de elementais que estão atuando e construindo cada minuto cada segundo cada situação cada elemento da natureza e cada parte que compõe o universo físico aqui eu trouxe só para esclarecer que se ela no livro evolução da vida e da forma a gente acaba tendo uma confusão se a gente não entender dentro da perspectiva teosófica a palavra vida é muito mais ampla não se refere a vida biológica mas a vida do ser que reencarna inúmeras vezes vida temos uma só existência muitas então é dentro dessa maneira de pensar a vida de forma que a gente pode compreender essa evolução da vida e a evolução humana ocorre paralelamente como uma evolução da vida e a evolução da forma que a parte que está aí em processo em transformação repare que na evolução da vida a gente não está nem mostrando com a seta nenhum dos corpos ou princípios está mostrando essa linha aqui essa linha aqui que une todos eles porque cada corpo desse também é evolução da forma quando nós evoluímos nosso corpo astral estamos evoluindo a forma quando evoluímos nosso corpo mental mental superior ou búdico etc estamos evoluindo a forma e os elementais participam desse processo participam sim e aqui é uma classificação que eu trouxe tentando ajudar nessa compreensão também não vamos poder esniuçar essa parte mas teve um colega que colocou aqui sobre anteriormente sobre os vírus fazendo parte desse processo eles fazem parte dessa rede aí sim porque a gente aí está falando desse encadeamento que parece ser totalmente contrário ao que a biologia fala porque a gente tem um encadeamento aqui muito mais dividido em espíritos da terra espíritos da água porque esse gráfico a gente tem que entender como a evolução da vida não a evolução da forma então esses seres aqui com seus aspectos seus princípios essenciais que compõem a existência deles estão evoluindo aí nesse encadeamento e aí eu agreguei a essa tabela algumas ilustrações dos elementais aí mostrando eles presentes junto com a classificação taxonômica dos animais claro que essa classificação é muito superficial ainda porque o próprio Ludwig diz ele não tinha como fazer uma pesquisa mais aprofundada teria que ter uma equipe de pessoas que tivessem a habilidade igual a dele mas de qualquer forma eu quis fazer essa ilustração só para a gente mostrar isso que eu vou mostrar aqui agora a linha limite da individualidade a partir daqui a gente passa a ter individualidade então esses seres que seriam estariam atuando dentro de um processo de alma grupo passam a se agrupar aí e tal e a partir dessa linha limite não existe mais alma grupo por isso que depois dos animais domésticos mesmo os homens primitivos já não estão participando desta evolução ao estilo alma grupo e depois tem uma outra linha aliás eu acabei tirando mas tem uma outra linha aqui parece digamos assim pequena distância de uma para outra mas essa distância provavelmente é muito maior até do que essa de cá mas assim a linha limite da consciência cósmica quando aí a gente tem um nível muito mais profundo de consciência e nesse momento é que é possível fazer uma transição de uma linha de evolução para outra sair da linha de evolução humana para a linha de evolução dévica caso seja do livre-arbítrio daquele ser passar de uma para outra não mais submetido a livre-arbítrio porque vai estar obedecendo ordens divinas e caminhamentos de um logo superior e fazendo parte dessa construção é como se saísse digamos assim da rede de trabalhadores para passar para ser uma parte mais administrativa do processo bom aqui a gente tem também uma hierarquia que é colocada até no livro de Geoffrey Hodgson o reino dos deuses mas que a gente associa também a classificação usada na teologia hierarquia a primeira hierarquia a segunda hierarquia a terceira hierarquia que está dividida aqui em nove partes mas que teria mais uma que está fora daqui que é transcendente elas todas que corresponde aos dez setilhas da árvore da árvore da vida da cabala e também tem diferentes hierarquias angélicas que estão atuando em vários níveis fazendo cada uma delas alguma coisa dentro de uma função do universo atuando elaborando as leis fazendo as coisas acontecerem construindo o universo fazendo a lei de karma acontecendo acontecer então isso aí daria uma palestra inteira eu trouxe aquela mesma ilustração que mostramos antes agora aqui em cima dessa tabela que está mostrando aqui uma involução que é o momento da criação passando por reinos elementais que a gente passa por parece uma involução mas aquele princípio digamos essencial que permeia isso aqui está passando por experiências novas e agregando essas experiências passa pelo primeiro reino elemental segundo terceiro em uma descida um processo de descida de nível mental superior para o mental inferior depois promocional aí depois ele parte para um processo de crescimento e aí começa desde um mineral vegetal animal humano e aí nesse momento em que chega no nível de adeptos de ser espiritual de ser super humano aí desculpe aqui ainda tem a evolução direta como elemental que desceu e depois subiu de novo uma evolução dévica era para ter acontecido isso antes na nossa ilustração mas tudo bem e aqui a evolução humana acontecendo e depois a possibilidade a opção evolutiva de passar para a evolução dévica ou então continuar nesta mesma linha da evolução humana aqui já considerando o caminho dos homens aí a gente tem ali a gente mostrou o caminho da evolução dévica e aqui o caminho dos homens vamos passar mais rapidamente porque a palestra é sobre os elementais mas é interessante porque justamente neste livro dos espíritos da natureza que está bem clarificado para a gente como é que as duas coisas acontecem é interessante porque a gente tem um certo número de encarnações em cada reino e esta superposição aqui para entender bem esse gráfico que tinha no outro também mas eu acabei não explicando mas aí vocês vão entender quando verem esse gráfico essa superposição é que por exemplo se vocês tem várias evoluções se nós temos várias evoluções no reino mineral passando vários cristais de minério e tal e chegando a esse nível aqui qualquer desse estágio aqui pode transitar para o reino seguinte né e da mesma forma na evolução vegetal qualquer que esteja nesse nível aqui pode passar a transitar para o de cima porque há uma equivalência daquele princípio essencial que habita o ser né dentro do processo da evolução da vida habitando uma forma então ele poderá transitar para estágios posteriores dentro dessa faixa aqui por isso que Lied Bitter diz neste livro né os espíritos da natureza a vida que atingiu uma grande árvore florestal jamais desce a animar um enxame de mosquitos nem uma família de ratos camundongos ou animazinhos semelhantes ao passo que estes são formas apropriadas para aquela porção da onda de vida que deixou o reino vegetal ao nível da margarida ou do dente de leão bom vamos prosseguir então essa é a evolução dos elementais que passa pela mesma situação que eu disse né e o Geoffrey Hodson diz anjos e homens dois ramos da família de Deus podem ser atraídos para uma comunhão e cooperação íntimas cujo principal propósito é elevar a raça humana aqui só mais uma ilustração igual aquela outra que eu mostrei para designar claramente onde estão os elementais onde estão os anjos né bom entre os elementais a gente tem aqueles que nós já falamos que estão mais próximos aos elementos né então os seres elementais que habitam o elemento não consegue interagir com o que habita outro elemento né isso é uma característica interessante né mas todos conseguem aparecer para os homens caso queiram para que reconheçam quão magnífica é a obra de Deus então eles podem se materializar de forma a aparecerem a os seres humanos né principalmente as crianças que conseguem ver com muita facilidade bom eu não vou detalhar aqui os elementais porque tem muita coisa ainda pela frente senão não vai dar tempo mas aqui o elemental da terra gnomos, duendes da água ondinas e nereidas fogos, salamandra e o ar os silfos né estão associados a todos os fenômenos que relacionam essas partes né e aí eu trouxe aqui de novo só mostrando para vocês entenderem bem cada elemental desse possui um deva né porque precisa de um ser supremo que controle eles que vocês viram já que eles não têm um nível evolutivo ainda muito avançado e precisa haver esse tipo de controle né esse é um livretozinho de William Bloom que eu achei muito interessante é bem fininho e ele tem essa afirmação interessante sobre o tamanho dos devas e eu trouxe para vocês né o tamanho a cor o tom de um deva dependerá de seu propósito um duende pode ter somente três centímetros de altura com o ponto máximo de sua consciência apenas tocando o reino humano da emoção enquanto um anjo que protege uma cidade ou um centro magnético natural pode ter centenas de metros de altura e com uma consciência que transcende muito a mentalidade e intuição humana é interessante a gente ter isso em mente porque muitas vezes Joffrey Hodson descreveu seres devas que ocupam o espaço inteiro de uma floresta e tal aqui só para mostrar a vocês né que associado aos nossos princípios né aos corpos né sutis humanos a gente tem aqui né também em paralelo a eles né então por exemplo esses seres né astrais mentais e tal os elementais então assim se a gente quiser ver essas fadas e os silfos etc a gente teria que usar o olho astral né algumas fadas mais sutis o olho mental né e assim sucessivamente os anjos então os seres os devas mais avançados teríamos que usar determinadas capacidades de percepção ainda mais profundas mais transcendentes e aqui a gente tem algumas uma série de frases interessantes que eu acho que não podemos deixar de colocar para fechar que é assim a criação da vida pelo sol é tão contínua quanto a luz nada a detém nada a limita em torno dele é como uma legião de satélites estão inumeráveis coros de gênios esses habitam na vizinhança dos imortais e dali velam sobre as coisas humanas executam a vontade dos deuses por meio de tempestades raios incêndios terremotos e também de fome e guerras para castigos da impiedade essa é a ação dos devas como agente do karma na verdade não é agente agente do karma isso aqui que é muito interessante também os números de coros são muitos e diversos e seu número corresponde ao das estrelas todos esses gênios presidem as atividades do mundo eles abalam e derrubam a constituição dos estados e dos indivíduos imprimem a sua marcha em nossa alma estão presentes em nossos nervos em nossa medula em nossas veias em nossas artérias e em nossa própria substância cerebral todos os membros da raça humana que abrirem seu coração e mente aos seus irmãos angélicos encontrarão uma resposta imediata e uma convicção a cada dia maior de sua realidade esse texto é de Joffrey Robinson mas eu esqueci de dizer da Godson ainda mas é de Robinson o outro era de esse aí é de Hermes de Megistro acabou que não apareceu aí porque ele tem um complemento depois que eu acabei tirando e aí eu queria encerrar com essa afirmação de Hartman presente nesse livro de Edilson Almeida Pedrosa foi o Cotral do tradutor daqueles livros a Bíblia o livro de Joffrey Robinson sobre a Bíblia e sobre a vida de Jesus para Hartman o homem não passa de um conjunto de elementais quando se desconsidera a sua parte espiritual ele é um filho da terra um elemental só o espírito Atma Budman está fora dessa categoria daí resulta o histórico conflito entre a tendência para a mundanidade e o esforço para alcançar a sobrinidade o apóstolo Paulo expressou assim a angústia dessa dualidade agora já não sou eu que faço isso mas o pecado que habita em mim porque sei que em mim isto é na minha carne não habita bem algum e com efeito o querer está em mim mas não consigo realizar o bem Romanos capítulo 7 versículo 17 18 repare que aí ele está mostrando claramente que isso era conhecido mesmo que não fosse com essa profundidade porque Paulo não foi discípulo direto de Jesus ele acabou sendo discípulo posterior mas pregava as palavras teve contato com os apóstolos de saber através de Pedro muitas informações que provavelmente chegou até ele também sobre sobre essas esses dados todos né então a gente sabe que a gente de certa forma luta com determinadas energias tentando né melhorar transcender e fazer com que as coisas melhorem dentro do nosso conjunto e para fechar eu tenho essa informação aqui no momento em que um de nós recebe a vida e o ser ficamos aos cuidados dos gênios que presidem aos nascimentos que se acham classificados abaixo dos campos astrais eles mudam perpetuamente evoluem a parte racional da alma não está sujeita a esses gênios elementais é destinado a receber deuses ou devas ou anjos da guarda que iluminam todos os homens em seu corpo e alma são dirigidos pelos gênios aos quais aderem que eles influenciam as ações e seus corpos quase sempre são os seus instrumentos então é preciso que a gente faça a escolha certa faça a escolha certa para alimentar os elementais ou os devas que vão realmente fazer com que a gente seja conduzido a um caminho melhor e aí a gente fecha quando um sorriso nos toca o coração quando a floresta nos aquieta quando a música nos leva ao arrebatamento quando realmente amamos ou rimos ou dançamos com alegria somos um com os anjos então é interessante a gente saber tudo isso porque a gente inspirado naquela ideia que a gente tem do próprio Joffrey Robson nos livros da fraternidade dos anjos e dos homens que a convivência nossa com esses seres pode ser a melhor possível se a gente realmente conseguir criar uma egrégora favorável e especialmente se a gente conseguir atrair aqueles que sejam os que vão construir um bem para nós eu não sei quanto tempo ainda tem porque geralmente eu passo mas eu queria ver se daria para conversar com o pessoal que está aqui oi Marcos bom parabéns pela palestra foi excelente mas uma palestra bastante interessante que você proporcionou aqui para a gente tem apenas uma uma perguntinha aqui no YouTube que eu achei até interessante é o Alexandre Bilashi pergunta Morfeu citado na voz do silêncio seria um elemental olha é difícil eu dizer isso aí mas eu acredito que faz parte da linha evolutiva dos devas eu acho que sim mas é difícil eu responder isso aí eu não sei se seria o caso mas eu acredito que sim tudo indica que sim tá certo eu só queria fazer um comentário também esse autor que você mencionou e por último Edilson Pedrosa ele era membro da Sociedade de Teosófica aqui em Brasília ele faleceu ano passado acho que esse foi o último livro que ele publicou e é bastante interessante eu tenho ele aqui também quem quiser se aprofundar no tema fica aqui a dica você ainda tem sete minutos Marcos e ele na verdade esse eu comprei recentemente foi ele que me estimulou até a trazer de volta essa palestra que eu já tinha feito na loja Kutumi inclusive até já tinha gravado na época antes da pandemia presencialmente mas não ficou muito boa a gravação mas eu queria ter guardado esse conteúdo que a gente fez pra poder ficar mais visível na apresentação do canal da teosofia e tal então assim esse é um livro que não trata só dos elementais mas ele trata bastante também dos elementais porque ele fala de todos os habitantes dos mundos invisíveis mas eu acho que ele é muito rico também ele é muito fiel às informações teosóficas porque justamente por ser teosofista como você mesmo falou e a gente porque o risco é assim a gente pegar muitos livros que a sorte que a gente tem muita literatura sobre isso o próprio Geoffrey Hodges escreveu mais de um livro sobre isso vários livros sobre isso mas tem muitos autores que a gente precisa ter cuidado de como eles trazem a informação porque acabam atropelando informações dados e isso é importante que a gente tenha esse cuidado mas eu queria deixar em aberto para se alguém quiser trocar ideias experiências e colocar alguma coisa sobre o assunto bom pessoal se alguém quiser fazer alguma pergunta oralmente esse é o momento deixa eu ver aqui no chat também Marcos a Cláudia fez um comentário aqui ela disse que Shakespeare tem uma obra sonhos de uma noite de verão ele versa sobre os espíritos da natureza literatura mas achei interessante o filme outra dica de filme exatamente recentemente nós tivemos até aqui em Salvador uma peça de teatro que retratou essa história de Shakespeare é realmente muito tem muito a ver mesmo com isso que a gente está falando aqui eu já tive uma experiência de estar próximo a alguém que via os elementais eu estive num evento em Diamantina onde nós íamos fazer um projeto eu sou arquiteto nós íamos fazer um projeto de um espaço terapêutico e a gente foi num lugar muito energizado era um lugar com muitas pedras o chão era todo de seixos brilhantes de noite por exemplo numa noite sem lua você tinha luz ali por causa dos seixos que brilhavam ninguém sabia por que esse brilho e a gente começou a orar em círculo e apareceu um ser como se parecia um vagalume a gente achou que era vagalume na verdade e chegou assim mas ele chegava assim na frente de cada um de nós passava assim ficava um tempinho na frente de cada um e rodou o círculo todo isso me impressionou porque eu fiquei assim gente não é possível que seja um vagalume que possesse isso e depois quando a gente conversou com a turma o pessoal já tinha costume de ir ali naquele lugar aparecerem os elementais porque eles podem aparecer para a gente mesmo que a gente não seja clarividente eles têm essa faculdade isso o Lidita fala eles podem decidir aparecer para a gente e aí eu até fiquei assim extasiado com a situação e aí uma das pessoas do grupo mostrou assim quer ver se eu balançar a minha mão aqui dando um tchauzinho você vai ver que a plantinha vai balançar e aí a vegetação começou a balançar que era um elementar da natureza saudando a pessoa eu fiquei tão impressionado com isso que eu nunca esqueci dessa situação porque realmente existe isso isso acontece a gente sempre as pessoas incrédulas vão dizer não aqui é o vento batendo é muita coincidência e tal mas eu já tenho cada vez mais estou calejado com essa história bacana essa experiência que você compartilhou o Hortensio levantou a mão pode falar Hortensio boa noite a todos tudo bem eu queria Marcos você falou aí nos slides sobre os elementais que que integram os estátuas aí você pode dar uma uma palavrinha sobre os estátuas estátuas é possível que você é os estátuas só dar uma panoramazinha assim breve agradeço então né os hindus eles tinham essa informação que na verdade foi de lá que veio né porque eles falam de cinco tátuas mas a gente sabe que a doutrina secreta que tem mais dois né formando sete né no universo setenário mas a terra fogo água e o a caixa né então assim ele coloca sobre esses estátuas na filosofia hindu você tem por exemplo o apas que é o o da água você tem o vaio que é do vento né o vaio ele tem ele tem um deva associado ao vaio inclusive no simbolismo hindu ele ele está sobre um um da aquele animal que anda que é muito rápido que eu esqueci agora né que tem um chifre assim então ele ele o deva ele ele é montado num animal desse representando o vento né a velocidade então esse seria o deva do vaio correspondente ao vento e cada tátiva desse possui é uma força da natureza né a gente encontra vários livros de teosofia falando dos tátulas e até alguns livros hindus e eles estão de certa forma ligados aos elementos da natureza só que é como eu disse né elemento é uma coisa elemental é outra mas eles estão tão imbricados quando você tem o fogo a labareda do fogo né aquilo que a gente vê é o fogo de fato mas se uma pessoa prestar muito atenção e tiver e um clarividente sem que seja necessário que o elemental queira aparecer pra nós um clarividente pode ver a salamandra ali atuando né no movimento do fogo né e vai não é um ser não precisa ter cara olho boca nariz não a gente acaba fazendo isso nas ilustrações pra humanizar esses elementais e às vezes os elementais também assumem formas próximas dos seres humanos mas nem sempre então eles podem aparecer realmente um facho de luz podem aparecer como como as próprias labaredas se confundindo com as próprias labaredas mas a associação entre os táctuas né que os elementos da natureza e os chakras e os elementais é muito forte é muito direta e é curioso que isso desde o tempo de Empédocles que foi o que primeiro Empédocles é um filósofo pré-socrático que dizia que tudo no universo era criado por quatro elementos né depois Aristóteles adotou isso também mas Empédocles ele defendia isso e muitos químicos depois achavam isso um absurdo porque achavam que isso era pseudociência como consideram alquimia pseudociência né então eles diziam que não tinha nada a ver mas só que esses quatro elementos se a gente for perceber dentro de uma perspectiva teosófica eles representam também as diferentes fases dos subplanos né porque a gente tem o sólido líquido né o gasoso né e logo em seguida o éter quatro né então se a gente for comparar o sólido com o elemento terra a gente vai ter aí mostrando que a água estaria associada ao líquido né o gasoso ao ar e o o elemento plasma né seria o fogo então a gente tem aí os quatro elementos associados a diferentes estados da matéria então eles não estavam errados mas eles estavam percebendo esses subplanos que realmente são os subplanos que compõem tudo que existe na natureza se a gente pegar um elemento químico a gente não vai ter esse elemento químico compondo tudo a não ser que a gente vá lá ao átomo primordial mas a gente eles não estavam se referindo a substâncias eles estavam referindo ao que está fora digamos assim na essência das substâncias então ele estava transsubstanciando ele estava acima da forma né e estar acima da forma é analisar o estado da matéria em si né e esse estado da matéria tem sempre um elemental que constrói um elemental que constrói esse fundamento né sobre a égide de devas porque todo elemental do fogo tem um deva no caso do fogo é o agri né então o elemental do fogo tem um deva do fogo o elemental do ar tem um deva do ar o elemental da água tem um deva da água e o elemental da terra tem um deva da terra porque estão sob a jurisdição desse deva mas eles atuam em cada parte do universo trabalhando nesses subplanos né atuando sobre esses subplanos porque a gente costuma até pensar fora da filosofia achando que quando se fala de fogo tá se falando mesmo do fogo daquele fogo que a gente risca o fósforo e acende mas não a gente tá falando de um estado né um subplano da matéria bom pessoal eu vi que apareceram algumas perguntinhas no youtube mas eu vou fazer o seguinte nós não temos mais tempo mas eu vou colocar na descrição do vídeo no youtube o e-mail do marcos e vocês podem direcionar essas perguntas que ficaram sem tempo pra gente poder pra ele poder responder e no mais marcos meu muito obrigada a sociedade teosófica agradece muito a sua disponibilidade a gente nem tava programada essa palestra foi meio assim repentina mas agradeço muito foi ótima essa palestra você traz realmente assuntos elementais e muitos elementares aqui pra gente tá bom e já fica o convite para o nosso próximo sábado sábado que vem nós teremos a Mirian a Mirian Viana que vai trazer um tema também talvez um pouco desconhecido mas muito interessante que é a ordem internacional da tábola redonda então vai ser muito bom fica o convite pra quem quiser já tem conhecimento quiser vir aprofundar mais sobre o tema fica o convite e lembrando pessoal que amanhã que hoje ainda hoje temos teosofia e arte a partir das 19h30 teremos a arte sabedoria e poesia de Itagore com a apresentação do Eduardo Iber e o Tiago Soares amanhã domingo também continuam nossas atividades a partir das 16h o encontro com Sofia que é conduzido por Félix Miranda ele vai entrevistar o nosso irmão Fernando Gramatini então fica aqui o convite às 17h temos um encontro exclusivo para os membros livres às 18h30 o momento de meditação amanhã conduzida pela Tereza Botarro às 19h30 a Krishnamurti a unidade da vida com o Marcos Rezende e o Eduardo Iber pessoal e quem ainda não é membro e quiser ser membro da sociedade teosófica quiser ser um buscador da verdade com diploma é só acessar o nosso site se inscrever preencher o formulário que está lá disponível em caminho para a gente nós retornaremos o contato informando as condições para o ingresso valores anuidade todas as explicações necessárias tá bom e a todos que nos acompanharam no YouTube eu peço que se inscrevam no canal ativem o nosso sininho compartilhem nossos vídeos e acompanhem a nossa programação tá bom uma boa semana a todos e até o próximo sábado boa tarde boa tarde a todos obrigado o pessoal do Zoom o pessoal do Zoom já pode o pessoal do Zoom e aí